Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra aquela série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal de bate-papo, de comportamento, pra gente conversar, interagir mais pra poder ajudar vocês aí com a minha experiência, né, como psicóloga e como pessoa, né gente? Porque antes de ser psicóloga eu sou um ser humano que tem problemas como todo mundo e é muito bom poder ajudar vocês. Eu recebo muitos e-mails e muitas mensagens nas redes sociais de meninas que acompanham aqui o canal que estão sempre vendo os vídeos, principalmente esses de comportamento que pedem muito pra eu continuar com essa série de vídeos principalmente focado nos adolescentes, que é o público que eu amo de paixão e que eu espero poder ajudar, porque eu sei como é difícil essa fase eu já fiz vários vídeos sobre isso, vou deixar todos aqui embaixo pra quem não assistiu os outros vídeos. O que eu mais vejo, assim, o que eu mais recebo de vocês nesses e-mails uns recadinhos nas redes sociais são meninas, assim, de 12, 13, 14, 15, 16 anos falando pra mim, Dri, eu não consigo fazer amigos, eu não tenho amigos eu tinha amigos, mas eu mudei de escola e eu não consigo me entrosar, né, nessa escola nova fazer novas amizades, parece que ninguém gosta de mim eu não faço mal pra ninguém, as pessoas não querem se aproximar de mim, eu não sei porquê então eu recebo muitos e muitos e muitos comentários sobre isso, gente falando dessa dificuldade de ter amigos então hoje eu vim bater um papo com vocês sobre isso contar um pouquinho das minhas experiências pra vocês também e quem sabe poder ajudar vocês aí que estão passando por isso que estão mudando de escola que ainda não conseguiram se entrosar, não conseguiram fazer amizades mas calma, gente, que tudo tem um jeito pra tudo ter um jeito nessa vida e eu tô aqui pra ajudar vocês sempre de começar esse estilo de vídeo, falando um pouquinho das minhas experiências porque eu acho que isso faz a gente ficar mais próxima e faz vocês... qualquer pessoa passa pelos mesmos problemas que vocês passam que é uma coisa normal, que eu já passei, que todo mundo já passou e muita gente ainda vai passar meus amores, quando eu era adolescente, eu já falei pra vocês que eu não era a popular do colégio que eu não tinha vários amigos, nunca tive eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos eu era uma pessoa que eu sempre tinha a minha melhor amiga, o meu melhor amigo e só, eu não tinha galera, eu não andava com várias pessoas eu não era aquela pessoa que chegava na escola e todo mundo cumprimentava não era assim eu estive em quatro escolas a primeira, na verdade, eu mudei porque a escola que eu fazia não tinha ensino médio só tinha até ensino fundamental então, acabou o ensino fundamental, eu mudei de escola o que pra mim foi muito bom normalmente, né, as pessoas iam falar ah, eu não quero mudar de escola não, no meu caso, eu fui maravilhoso porque aquela escola, pra mim, assim, foi o maior pesadelo da minha vida eu não fui feliz naquela escola eu fiz lá desde o prézinho, desde que eu nasci até a oitava série era uma escola que eu sofria muito bullying eu já contei um pouquinho pra vocês no vídeo que eu fiz de bullying deixo aqui o link pra vocês verem mas era uma escola, tinha gente muito rica gente muito nariz empinado então, você sofria muito porque você tinha que estar ali 100% dentro daquilo que as crianças achavam que era certo então, você tinha que ser milionário você tinha que ser linda, maravilhosa, perfeita pra as pessoas gostarem de você você tinha que ser popular senão você não era ninguém naquele colégio então, foi uma escola muito difícil pra mim eu não fiz grandes amizades lá eu tinha amigos, sim, como eu falei pra vocês mas era um ou outro amigo hoje em dia, eu não sei mais onde estão marcou positivamente, né essas amizades não continuaram eu não tive boas experiências nessa escola eu sofria bullying a galera me zoava porque eu não era popular me chamavam de nerd tudo que vocês imaginaram eu sonhava em ser popular em ter amizades acabava forçando situações pra tentar ser amiga dessas pessoas que hoje, assim, eu vejo o quanto era ridículo, sabe porque, gente, isso não leva a nada você tem muitas amizades na escola você ser ou popular da escola ou popular da escola não te leva a nada na vida quando você cresce você vê que isso não importa não importa quem você foi no colégio porque a vida não é quem você era no colégio a vida é muito mais que isso é trabalho, é faculdade, é dia a dia e muitas vezes aquelas pessoas que faziam isso com você no colégio que te tratavam mal hoje em dia não são nada, entendeu então, quando você cresce você vê que isso tudo é uma besteira mas eu entendo, assim que quando a gente tá nessa fase a gente acha que isso é tudo na vida, sabe que isso é o mais importante e não é mas pra gente é nesse momento eu sofri muito nessa escola por não ter amigos de verdade por não ser uma pessoa querida na escola e aí eu mudei não por isso mas porque não teria o ensino médio mesmo não tinha que mudar mas foi uma benção pra mim mudei de escola nessa outra escola que eu fui eu fiz muitas amizades inclusive amizades que eu tenho até hoje assim, pessoas que eu converso mas eu também não era a queridinha da escola essa outra escola é uma escola menor então a galera era um pouco mais unida mas também não era muito unida essa escola também eu não dei sorte ela fechou e eu acabei tendo que ir no segundo colegial pra uma outra escola que aconteceu a mesma coisa, gente eu não era popular claro, eu não era a queridinha eu não era que tinha vários amigos tanto quanto eu sofria na primeira depois foi mais tranquilo mas eu não tinha muitos amigos e hoje eu posso dizer que os meus amigos de hoje assim, de verdade de muito tempo não são os amigos da época de escola então é isso que eu quero passar pra vocês assim que não necessariamente os seus amigos da escola vão ser seus amigos pro resto da vida normalmente você vai fazer amizades mais na faculdade e aí são pessoas um pouco mais maduras ou deveriam ser mais maduras infelizmente às vezes não acontece mas são pessoas que tem o mesmo interesse que você tem o mesmo interesse de carreira não tem o seu trabalho enfim, quando você for mais adulto e essa questão de mudar de escola é muito difícil principalmente pra quem já tem amigos na escola que tá e aí tem que mudar de escola porque os pais querem que mude enfim, algum motivo e aí muda de escola não conhece ninguém, né todo mundo já é amigo todo mundo já se conhece e você tá ali perdida, né sem conhecer ninguém gente, em primeiro lugar eu acho que pra você que mudou de escola agora que tá, assim, se sentindo mal que não consegue fazer amizade que não consegue interagir com a galera que o pessoal não chega não é simpático não tenta te trazer pra turma eu acho que às vezes as coisas tem que partir da agenda porque pra essa galera que já tá na escola tá muito confortável eles já tem os amigos deles eles já tão lá de boa com a galera eles não tem por que querer novas amizades e querer pôr você na galera então pra eles tá tudo mais confortável quem tem que correr um pouquinho atrás dessas amizades é você que tá chegando nova no lugar que é nova no ambiente que tá chegando num local que todo mundo já se conhece então vai ter que partir mais de você se você ficar sentada na aula esperando que alguém venha falar com você esperando que a galera te chame ó, vem ficar com a gente vem ser meu amigo, entendeu isso provavelmente não vai acontecer porque eles já tão ali com a galera entendeu eles já tão ali com os amigos deles muitas vezes não é por maldade mas é porque as pessoas já tem afinidades então você chegou ali as pessoas ficam lá entre si naqueles grupinhos e acabam nem prestando atenção que você tá ali então muitas vezes tem que partir de você sabe uma coisa de você estar sentado na aula tem alguém perto de você alguma menina algum menino puxa uma conversa sabe fala o seu nome se apresenta fala que você é nova na escola e tenta puxar algum assunto sabe alguma coisa que a pessoa esteja usando fala ai gostei disso eu também adoro isso veja alguma afinidade que vocês tem e puxa um assunto sabe eu acho que tem que partir muito da gente acho que quem tá chegando no local tem que trabalhar redobrado pra se inserir no local então parte de você sabe não fica sentado esperando que as pessoas vão chegar em você porque elas não vão muitas vezes acontece de você tentar isso você tenta fazer amizades você tenta puxar assunto conversa com as pessoas bate um papo mas mesmo assim as pessoas te tratam mal dão risada não querem saber não querem te enturmar isso acontece sim quando isso acontece gente não tem muita opção o que você pode fazer é ou tentar mudar de sala mudar de classe dentro da escola que você for se for uma escola muito pequena não tem isso mas se for uma escola maior você pode conversar com a direção com a coordenação com os seus pais é fundamental você explicar pros seus pais o que tá acontecendo falar mãe, pai eu não tô bem na escola eu não tô bem naquela sala ninguém conversa comigo me tratam mal dão risada eu não consigo me enturmar tentar mudar de sala entendeu mudar de classe porque muitas vezes acontece isso gente a gente cai numa classe que a gente não se adapta que as pessoas não tem nada a ver com a gente que as pessoas são receptivas a gente tenta entrar nos grupos não consegue então de repente você mudando de classe mudando de sala conhecendo outras pessoas elas vão te receber melhor do que essas pessoas estão te recebendo então conversem com seus pais tenta mudar de sala mudar de classe já que você não conseguiu se enturmar nessa no caso de escola pequena que só tem uma classe uma sala por ano e não tem como mudar de sala mudar de classe que resta você fazer se você tentou de tudo tentou ser amiga uma outra dica bacana adicionar no facebook no instagram seguir a pessoa começar a tentar bater um papo aí virtual porque quando a gente está no computador a gente acaba tendo mais coragem né de falar coisas que a gente não teria pessoalmente a gente acaba ficando mais solto então se você é muito tímida ou muito tímido e não tem coragem de chegar na pessoa e conversar adiciona no facebook adiciona no instagram bate um papo pelas redes sociais que aí quando vocês se encontraram na escola vocês vão se cumprimentar vão falar oi tudo bom e vão lembrar que vocês conversaram acho que as redes sociais estão aí pra agregar sabe pra ajudar a gente também a se soltar mais e conseguir fazer novas amizades então essa é uma dica bacana se você tem muita vergonha e não consegue chegar nas pessoas pessoalmente tenta pelas redes sociais adiciona e bate um papo isso sempre dá certo mas se em último caso você foi você tentou conversar pessoalmente as pessoas te ignoraram viraram a cara você tentou conversar pelas redes sociais adicionou tentou ser simpática e mesmo assim também te ignoraram fazem piadinhas enfim se você tá sentindo muito mal no ambiente que você tá você tem que conversar com seus pais sobre isso é fundamental que seus pais saibam o que tá acontecendo porque muitas vezes a gente fica com medo bloqueado assim com vergonha de falar com os pais de conversar de se abrir com os pais eu entendo também era assim eu não contava nada pra minha mãe eu era muito fechada e hoje eu sei que se eu fosse mais aberta se eu tivesse tido um diálogo melhor com ela mais aberto se eu contasse as minhas coisas eu acho que minha adolescência teria sido muito mais fácil então se vocês estão se sentindo mal na escola conversem com seus pais porque aí gente além de poder ir com vocês na coordenação conversar com a escola com quem comanda a escola falar o que tá acontecendo em último caso às vezes não tem jeito a única solução é mudar de escola tem essa escola que eu tava no começo assim eu não falei nada pra minha mãe ela não sabia eu passei desde o pré até os meus 13, 14 anos nessa escola sofrendo horrores entendeu então se eu tivesse de repente conversado com a minha mãe e falado não tô aguentando mais eu não consigo ficar nessa escola ela já teria me mudado de escola muito antes e eu teria evitado tanto sofrimento por isso é fundamental que vocês compartilhem o que tá acontecendo com vocês com seus pais conversem falem mãe, pai eu não tô aguentando eu realmente não me adapto nessa escola as pessoas dessa escola eu já tentei de tudo eu já tentei conversar eu já tentei ser simpática isso não só com uma pessoa viu gente porque às vezes você tenta conversar com uma pessoa e a pessoa não te trata bem mas tem outras pessoas na sala então você tem que tentar com mais de um às vezes na primeira tentativa não dá certo mas na segunda na terceira dá certo mas se você mesmo assim não conseguiu tem que falar com seus pais porque muitas vezes a única alternativa é mudar de escola fazendo esse vídeo pra vocês primeiro pra falar pra vocês conversarem com seus pais porque se eu tivesse feito isso sabe ainda dividindo a minha experiência com vocês se eu tivesse falado pra minha mãe que eu não tava bem naquela escola com certeza ela teria tido uma atitude me mudado daquela escola e eu teria evitado tanto sofrimento tanta loucura tanta angústia que eu passei ali dentro você não merece passar sua adolescência sofrendo sendo infeliz num lugar que você não tá bem você não merece e muitas vezes não é culpa nossa gente simplesmente a gente não se adapta a um lugar a aquelas pessoas acontece nós somos humanos você merece ser feliz e merece ter uma adolescência tranquila e saudável e a última coisa que eu quero falar pra vocês trazendo um pouquinho pra vida adulta pra vocês ficarem tranquilos com relação a amizades na adolescência não é porque você não teve amigos na escola que você não vai ter amigos na sua vida por isso que eu falo sabe quando a gente tá na escola quando a gente é adolescente a gente acha que isso é tudo na vida que ter amigos que ser popular é tudo na vida só que quando você é adulto você vê que não gente que isso é uma besteira assim muito grande que não vai mudar em nada na sua vida que isso não vai te acrescentar em nada e não vai definir a pessoa que você vai ser no futuro eu falo por experiência própria porque eu era assim eu era louca pra ser popular eu era louca pra ter muitos amigos e hoje eu vejo quanto isso é uma besteira assim enfim como não mudou nada na minha vida hoje eu tô aqui feliz saudável perto das pessoas que eu amo e como essa fase toda só me fez sofrer e sofri à toa não se importem tanto em ser popular em ter amigos porque isso são coisas também que acontecem naturalmente e que se agora não tá acontecendo no futuro vai acontecer na vida são fases sabe a gente tem fase que a gente tá bem que a gente tá rodeada de pessoas tem fases que a gente não tá e eu particularmente prefiro muito mais ter um amigo sincero, verdadeiro do que andar com um monte de gente que vai falar mal de você pelas costas você vai tentar dividir algum segredo e essa pessoa vai contar pra todo mundo enfim né que vai te decepcionar fiquem calmos sabe não fiquem tão tristes porque com certeza tudo vai melhorar tudo vai ficar bem e eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido ajudar vocês assim, bater um papo contar minha experiência e mostrar pra vocês que tudo são fases e que tudo vai passar é isso galera eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo dessa série que eu tô fazendo aí pra adolescentes de bate-papo de comportamento pra poder ajudar vocês um pouquinho né eu sei quanto essa fase é complicada quantos problemas a gente passa eu espero poder ter ajudado vocês se você gostou desse vídeo não esquece de dar seu gostei é só apertar o joinha aqui embaixo isso é muito importante pra mim ter esse feedback de vocês e com isso eu consigo sentir se vocês estão gostando dessa série de vídeos se vocês querem que eu faça mais desses vídeos mais temas mais bate-papos então não esquece de dar o seu like vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários desse vídeo outros temas que vocês gostariam que eu viesse aqui e conversasse com vocês problemas que vocês estão passando que vocês querem compartilhar comigo coisas que vocês gostariam que eu conversasse que ajudasse vocês deixa tudo aqui pra mim nos comentários se você quiser dividir sua história comigo também na escola sobre amigos que é o tema desse vídeo sobre não conseguir fazer amigos deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários desse vídeo com o maior prazer espero poder ajudar ainda mais vocês compartilha esse vídeo nas suas redes sociais no facebook é muito importante que vocês compartilhem porque eu sei que muita gente está passando pelo que vocês estão passando pelos problemas que vocês estão passando então compartilha gente pra poder ajudar mais pessoas e pra eu alcançar mais pessoas com essa série de vídeos sigam as minhas redes sociais que é meu facebook que é o facebook.com barra conquiste você mesma o meu instagram que é arroba dripass entra no snapchat que é canal dripass nos seguem lá e não deixe de se inscrever aqui no canal pra receber os vídeos em primeira mão então é isso meus amores beijos rosas e até daqui a pouco tchau 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 tchau